E para encontrar água líquida em Marte, os cientistas têm analisado os mais diferentes tipos de pesquisa, incluindo aqueles sobre aquelas pesquisas sobre tremores no planeta vermelho. Um novo método foi criado para isso, vasculhando o subterrâneo do nosso vizinho. E isso não é pouca coisa não. Essa técnica inovadora pode mudar o futuro da exploração espacial. Vamos conhecer. Como já explicamos no Olhar Digital News, apesar do alarme falso sobre a descoberta de água em Marte recentemente, a busca continua. Agora, cientistas da Penn State University, nos Estados Unidos, sugerem um novo método para detectar água líquida no planeta vermelho, rastreando os martemotos. Martemotos são os tremores que ocorrem em Marte. Quando as ondas sísmicas por lá passam por diferentes materiais, como água subterrânea, elas criam campos eletromagnéticos sutis. Os cientistas acreditam que, estudando essas leituras sísmicas e magnéticas, podem encontrar água líquida enterrada em Marte. Essa técnica, conhecida como método sismo elétrico, já foi testada na Terra, mas os resultados não foram muito satisfatórios devido à água na superfície, que confunde os sinais. Em Marte, dono de uma superfície seca, os pesquisadores acreditam que o método será mais eficaz. A ideia inclui analisar medições existentes feitas pelo módulo de pouso Mars and Sight, da NASA, que procurou martemotos de 2018 a 2022 usando um sismômetro e um magnetômetro. Com quatro anos de registros diários, há muito material para estudar. Se essa experiência for bem-sucedida, o método pode ser adotado por agências maiores, como a própria NASA. O link para o estudo e outros detalhes estão na matéria em nosso site, olhardigital.com.br. Vale a pena conferir. E os robôs humanoides? Já tem de tudo. Mas uma empresa chinesa quis torná-los ainda mais parecidos com humanos. A novidade foi na visão. Ao contrário de outras máquinas, eles não têm um grande conjunto de sensores e radares. Pelo contrário, ele enxerga o mundo de uma forma mais simples. O que não significa que é menos poderoso. Vamos conhecer agora todos os detalhes. Com investimentos cada vez maiores em robôs, principalmente nos humanoides, cientistas têm ousado nas invenções. A novidade da hora vem da China e atende pelo nome GR1, desenvolvido pela empresa Fourier Intelligence. Olhando de fora, ele se parece com outras máquinas que já existem no mercado. Mas o diferencial está na visão. Literalmente. Enquanto a maioria dos robôs humanoides modernos tem um conjunto completo de sensores e radares nos olhos, o GR1 tem uma abordagem mais... humana. Ele possui seis câmeras RGB, que possibilitam uma visão de 360 graus do mundo ao redor. A configuração também permite a criação de um mapa panorâmico, usando os dados coletados e uma rede neural, que aprende com o contexto e gera recursos espaciais e objetos 3D. Isso pode parecer simples em relação ao que já vimos por aí. Mas cientistas garantem que foi o suficiente para o robô se locomover com facilidade. De acordo com a equipe, o bot realizou testes de caminhada ao ar livre com alta eficiência. E foi preciso, na hora de detectar veículos e pessoas em tempo real. A máquina ainda vem com processamento de linguagem natural e capacidade de raciocínio lógico. A esperança é que o GR1 possa se inserir mais facilmente nas tarefas do dia a dia, além do setor médico e de saúde. Uma ideia é que as máquinas possam, por exemplo, transportar pacientes da cama para a cadeira de rodas, ou então ajudar a pegar objetos. Acompanhe 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 A